5, 4, 3, 2, 1 Às vezes ele nos chama pro secreto Às vezes ele nos quer sem ninguém por perto Às vezes, quando queremos nos ajuntar Ele nos chama pra dançar A sós Com ele Talvez no vale da morte Talvez no meio do deserto E lá Ele é quem guia os nossos pés Ele é quem mostra o próximo passo a ser dado Ele me tirou pra dançar E eu fui E eu vi que eu não estava mais sozinha Eu dançava no vale Com o meu amado Estão apaixonados? Apaixonados? Eu te amo com todo o meu ser Quer ser a minha esposa? Makes us feel alive Não sei o que Deus vai fazer Tem a ver com o que eu estou pensando e esperando E Ele sabe o que é melhor pra mim Ele sabe o que Ele irá fazer Ele é Deus Nem sempre o que Deus vai fazer Tem a ver com o que estou pensando e esperando E Ele sabe o que Ele sabe o que Ele sabe o que é melhor pra mim Ele sabe o que irá fazer Ele é Deus Porque Ele faz Infinitamente mais Do que pedimos Do que pensamos Um mês e o tempo voa Eu já sou E você nem descobriu São dois e chega perto Mas eu ainda sou Pequeno demais Pode crer, meu chapa Vai ser como nos bons tempos Você, eu e o menininho É menina 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 Meses um tormento Esse teu sofrimento Eu também já posso sentir Ver se aqui é teu coração Pra quando eu Papai bobão É Talvez eu dê trabalho Uma vida de despesas Mas por favor Me deixa ficar E se por um acaso Eu não tiver seus olhos Você ainda vai me amar Eu sei que a ansiedade É quase uma inimiga Mas eu não quero ser confusão Peraí Vocês ouviram? É o som do pozinho mágico se espalhando pelo ar A princesa encantada tá chegando Eu lembro do cheirinho Quando você nasceu Ainda tem uma roupinha Que você vestiu Ah, que fofa É a nossa princesinha De cada manada Os seus olhos procuram dos meus Das madrugadas Ela é um bocado bonita Ela é belíssima Parece até um anjo Vim despertar As coisas da alma Eu só queria mais mil anos É a nossa família Eu estarei com você Em todos os passos que tenho Primeiro sorriso pra mim Te vi descobrir o mundo E um pescar de olhos Te vi crescer Meu pedacinho de céu Eu vejo Deus em você Com certeza é uma princesa Como poderia ser tão linda E não ser uma princesa Obrigada por me escolher Tempo que eu nem vi passar Tempo vai com calma Ela é perfeita O meu mundo azul Foi ficando aos poucos Cor de rosa quando Pedacinho de gente Que cabia em minha mão Transbordou de amor Meu coração Tudo em mim mudou Bem melhor que ontem Com certeza hoje sou Aprendi ver coisas Que nem todo homem vê Só quem é pai de menina Pra entender Apaixonou Eu apaixonei E você apaixonou Eu apaixonei também Eu também Eu também Eu também Não quero nem pensar Quando surgir o assunto Namorar Eu sei que ainda é cedo Eu te amo pai Dá medo Mas vou estar contigo Eu sou teu pai E teu melhor amigo E eu amo pai E teu melhor amigo Eu amo pai E teu melhor amigo Oh pumba Veja só o filhotinho É a carinha do papai Fica triste não Tente entender Pede pro papai do céu Me proteger Vou estar fazendo Mesmo por você Coisa mais linda O meu mundo azul Tá completamente cor de rosa Você tem que dizer não Pra elas as vezes Sabia? Mãe tem que ser durona Claro, claro Durona, boa Eu vou dar conta disso Como é que faz bobinha? Ainda me lembro Quando me love Eu pedi Olha que bobinha É que esse lance De ser mãe é novidade Vou virar craque Já, já Tantas bênçãos pra contar Um, dois, três Bênçãos que não tem fim Perco as contas E agradeço o que fez por mim Mas sim, não Ser pai dá muito trabalho Quanto mais vejo os detalhes Sua bondade posso encontrar Quem é a poderosa? Sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas Eu prometo Pode contar comigo sempre As bênçãos eu irei contar E nenhuma fase Dura para sempre Por isso eu não vou me esquecer Cada motivo Você arranjou uma boa família aqui Família de verdade É? Eu dei muita sorte Eu tenho pra ser grato Por ter sido tão fiel a mim Deus eu tenho tantas bênçãos Tô sem a vida Vai ser meu melhor amigo pra sempre, não vai? Sua bondade posso encontrar Um pai enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas Vocês estão crescendo mesmo É o seu aniversário Suas bênçãos eu irei contar Um, dois, três Bençãos que não tem fim Hum, que gostosura! Eu perco as contas E agradeço o que fez por mim Deus eu tenho tantas bênçãos Posso em minha vida enxergar Quanto mais vejo os detalhes A nossa garotinha cresceu num piscar de olhos Sua bondade posso encontrar Um pai enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu irei contar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu irei contar